Amigos e amigas da Nova TV Calão 14, telespectador acompanha imagens do nosso Raul Makusuyama em direção a mais uma Correia em Nova Friburgo. Raul Makusuyama. Terminativo, Marconi, faça imagens aí de uma viatura do Corpo de Bombeiros. Estamos no bairro da Vila Nova, aqui no município de Nova Friburgo, e a situação se repete. É um terceiro acidente envolvendo um veículo que subiu a calçada, isso na madrugada. As informações que tem, Marconi, é que esse veículo tinha no seu interior quatro ocupantes, todos jovens, e eles saíam de uma casa noturna aqui do nosso município nessa madrugada. Já são 4 e 15 da manhã de domingo. E agora os profissionais do Corpo de Bombeiros realizam os procedimentos de primeiro socorro a esses quatro jovens que estão envolvidos nesse acidente. Marconi, infelizmente não existia nenhum transeunte sobre a calçada, a Nova TV já fez várias matérias nesse ponto. Foi pedido através da Nova TV Canal 14, pedido esses feitos pelos moradores, que se colocassem quebra-molas, que voltassem a pintar as faixas que existiam aqui e já estão apagadas. Mas infelizmente ainda nada foi feito em relação a essa situação. E os acidentes continuam a acontecer, Marconi. O telespectador então vai acompanhando imagens do nosso Raul Matsuyama. Trata-se de um acidente em que um veículo acabou se chocando com um poste na esquina em frente ao 6º GBM de Nova Friburgo. Aí são essas imagens do nosso Raul Matsuyama. Informações então trazidas por ele. É que quatro pessoas estavam no interior desse veículo. E temos a Silvânia do bairro da Vilagem. Raul Matsuyama pergunta como foi essa proeza aí do veículo bater no poste. É cara, Silvânia, é uma situação que vem se repetindo. Preocupa os moradores e as pessoas que têm comércio aqui também nesse ponto. Já tivemos três situações parecidas desse lado da via e outras duas do lado contrário. Além de um pouco mais à frente também, três veículos, dois de grande porte, terem derrubado o começo do muro ali do 11º Batalhão, que é o batalhão aqui da Polícia Militar do município de Nova Friburgo. Esse veículo com seus quatro ocupantes é oriundo da cidade de Bom Jardim. Há alguns minutos atrás, um segundo veículo que é conhecido desses jovens chegou aqui ao local, perguntou se estava tudo bem. em caráter espectador e acabou levando os ocupantes desse veículo e o veículo está sendo, entre aspas, abandonado aqui para que depois uma seguradora retire o desse local. Então é uma situação preocupante. O jovem não apresentava sinais de embriaguez, mas aparentemente a sua imperícia fez com que o acidente acontecesse. O veículo é um veículo novo, não tem nenhum tipo de problema mecânico e são pessoas do município de Bom Jardim. Raul Maxiama, a Fátima da Vila Nova, diz que acompanha matérias da Nova TV, que inclusive você mostrou algumas matérias pela Nova TV de veículos em alta velocidade. Se esse acidente você acha que tem relação com a alta velocidade. Bom, existe sim essa possibilidade de uma velocidade incompatível com essa via, por isso os moradores tornam a fazer pedidos às autoridades através da Nova TV Canal 14 para que as mesmas coloquem esses quebra-molas que foram pedidos e também que revitalizem as faixas que existem aqui, porque elas estão completamente apagadas e infelizmente alguns motoristas acabam cometendo excessos. Daria Espectador, então, acompanhou essa matéria pela Nova TV Canal 14. Esperamos efetivamente que a cautela possa prevalecer entre os motoristas, uma vez que se um pedestre, um trabalhador, estivesse passando pela via pública, poderia ter sido atropelado e a situação ter sido de maior gravidade. Então, precisamos sim de toda a cautela e investigação também em relação à polícia, referente a essa situação, porque muitas das vezes por trás desses indivíduos que andam em alta velocidade, que não têm o mínimo de responsabilidade, já há antecedentes. Então, não vamos esperar que essa gente utilize o carro como se fosse uma arma para sequelar ou mesmo tirar a vida de uma pessoa. Nosso telefone é 2522-9058, nosso WhatsApp é 999-090701, portal Nova TV é o www.novetvfriburgo.com.br. Lembre sempre, Nova TV é a nossa força, é a nossa voz. A TV mais popular de Nova Friburgo.